Moites mal dormidas, vidas divididas por uma paixão Amor contrariado, coração marcado pela solidão Estou pela metade, refei da saudade, sem você aqui Vivo por viver, tentando entender, por que te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me convenço que nunca vou te esquecer Te amar tanto assim, é amargo, é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar que um dia vai voltar Eu sigo te amando Estou pela metade, refei da saudade, sem você aqui Vivo por viver, tentando entender, por que te perdi Cada minuto que passo longe de você Mas me convenço que nunca vou te esquecer Te amar tanto assim, é amargo, é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar que um dia vai voltar Eu sigo te amando Te amar tanto assim, é amargo, é ruim Mas vivo sonhando Por acreditar que um dia vai voltar Eu sigo te amando Eu sigo te amando Eu sigo te amando